Salve, salve galerinha BR, sejam todos bem-vindos ao canal. Se você não tem nada para fazer aí, então vamos montar uma ponta retificadora com proteção anti-curto, uma ponta retificadora que você pode utilizar para estar carregando o seu automóvel, a sua moto, a bateria do seu carro, da sua moto, ou até mesmo estar utilizando em um amplificador de som ou qualquer outra situação que seja necessária. Então a proteção para você não estar danificando nem a ponta retificadora, nem o carregador ou o transformador e nem a sua bateria. Então vamos lá, é um circuitinho muito simples e muito fácil de você estar fazendo, geralmente proteções utilizam relés, mas existem proteções mais modernas com uma configuração eletrônica mais avançada. Então é um circuitinho fácil de você estar fazendo, que você pode deixar ele bem compacto, aqui no vídeo eu deixei ele maior, fiz a construção em madeira, que é para nós estarmos observando bem o circuito e estar montando aqui para vocês verem como que é o funcionamento dele. Então vamos lá, eu vou soldar os pontos aqui onde precisam ser ligados. o bom é que esse sistema de proteção, como já mencionei para vocês, você pode fazer ele bem compacto, ele não vai tomar tanto espaço. as vezes você precisa de um circuito aí bem pequeno, bem modesto, uma coisa bem simples mesmo, já vou estar repassando aí os componentes que vocês vão utilizar, a proteção então acontece aí com o deslocamento de energia entre os capacitores e zener. eu vou montar uma ponta em retificadora completa com capacitor de potência, você vai precisar dos diodos retificadores 1N4002, 4003, 4004, 4007, o qual você desejar utilizar, se você for utilizar para som eu recomendo você utilizar diodos bem superiores para carregamento também, porque esses aqui são diodos 1N4007 só para nós testarmos, então eu recomendo você utilizar os melhores que você tiver de 5A para mais. Os melhores diodos para som são esses diodos aqui, porque você vai ter um superaquecimento tanto com o diodo retificador, o ideal é você também colocar eles em dissipadores de calor, se você puder colocar no cooler com pasta térmica, porque eles esquentam e podem estar abrindo aí e estar danificando, daí você acha que queimou o circuito inteiro, mas não, as vezes é só o diodo mesmo. Então, nós vamos estar protegendo eles aqui, se você quiser colocar num dissipador de calor é melhor ainda. Você vai precisar de 3 resistores, vamos ver se eu vejo aqui, 3 resistores, vamos dar um foco, 3 resistores de 220R ohms até 270R ohms, vai precisar também de 3 resistores de 470R ohms, perdão, ia falar 47R ohms, vai precisar de diodos zener, 6 diodos zener, para mim aqui é mais fácil conseguir o diodo zener, você vai precisar então que esse diodo zener, o primeiro então aqui da nossa fila seja de 1,5V, o segundo seja de 2,5V, o terceiro de 3,5V, o quarto de 6V, o quinto de 9V e o sexto aqui de 12V a 15V, então de 1,5V até 12V, 14V você pode estar colocando o que você quiser aqui, sempre intercalando aí de 1,2V, de 2,5V de diferença entre um e outro, beleza? vamos fazer a nossa ponta retificadora aqui então, que é muito fácil, muito fácil de estar fazendo, vamos soldar aqui então, você vai prestando atenção que é muito fácil, eu vou aproximar aqui para dar um zoom, para ficar melhor aqui para vocês, lembrando que você pode estar colocando essa proteção aí com os diodos zener depois de um carregador, não precisa ser na ponta retificadora, mas como o vídeozinho é proteção para ponta retificadora, e pense aí que esse projeto aí protege mesmo contra qualquer dano. Esse lado aqui ele vai do lado do transformador e esse outro lado aqui vai do outro lado do transformador, transformador, porque o transformador ele converte a energia alternada 110V ou 220V para a energia alternada de menor voltagem, como por exemplo 12V, 14V, 5V, 6V, 9V, e quem faz o processo de gerar energia contínua, o positivo e o negativo contínuos, são os diodos retificadores ou alguma ponta retificadora que não seja o uso de diodos. Então, sempre tenha em mente que o transformador que você tem, ele não vai gerar energia do 110V ou 220V para a energia contínua. Às vezes você vai pegar um transformador, vai ligar em algum aparelho, um eletrônico aí com uma voltagem pequena, achando que ele vai gerar então positivo e negativo, então ele vai ter o fase aí trocado constantemente. E o que faz ser então energia contínua é a ponta retificadora, que desse lado vai vir o positivo e desse lado vai vir o negativo. Se você observar a disposição dos diodos retificadores, você vai ver como esse lado aqui vai entrar o lado da energia alternada, pela parte cinza aí vai entrar a energia alternada e vai sair a energia negativa e desse lado também com a parte prata ele vai entrar a energia dopada no negativo e vai sair aqui nesse ponto. E já com essa configuração entrando pelo corpo preto aqui, ele vai entrar a energia dopada no positivo e vai sair o positivo desse lado da trilha. Então é muito importante você saber como que você solda os diodos retificadores, porque nessa parte muitas pessoas se enganam e acabam danificando o eletrônico. Vamos então começar a soldagem dos nossos resistores aqui, então vão três resistores aqui de 220R, A maioria dos eletrônicos modernos eles não usam mais proteção com o relé, 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 não sei como você fala na sua região, às vezes tem alguma mudança aí da entonação do E. Vamos soldar então o nosso primeiro diodo zener. No corpo dele ele vem discriminado, para você ter uma noção, por exemplo vem um V5, dois V5, três V7, quatro V7, quatro V2, quatro V1, Então você vai precisar ter bons olhos ou uma lupa bem boa para você estar verificando o teu diodo zener. Então essa é uma alternativa ao bom e velho relé. Todos os equipamentos mais modernos eles utilizam uma configuração parecida como essa aqui para proteger o circuito. Aí vocês vão me perguntar, mas por que tem que ser o diodo zener? Porque o diodo zener, a configuração dele, se ele é 2V5, ele só vai limitar aquela quantidade de energia, pode entrar ali em 100 volts, que ele não vai estar queimando, ele vai limitar a passagem de energia apenas daquela voltagem correspondente à configuração dele. Então você pode ficar tranquilo. Por isso que aqui tem vários diodos para compensar qualquer tipo de estresse que a ponta irretificadora sofre. Eu não sei, às vezes eu falo demais aí, parece que as pessoas não gostam de ouvir as dicas aí que repassamos no canal. Nós sempre tentamos repassar aí as melhores dicas, o máximo de conhecimento possível para você não estar errando aí ao desenvolver o seu projetinho. E a listrinha preta vai para o lado dos resistores. Isso mesmo, para o lado dos resistores. Tem outras formas de fazer também proteção com diodos retificadores mesmo. Você pode estar encontrando esses diodos zener aí em aparelhos mais antigos, televisores, em eletrônicos mais antigos. Daí essa pergunta que isso aí vai me fazer, mas se diodos zener são de... É uma proteção para dispositivos mais novos, como que você vai conseguir encontrar então dispositivos antigos? Os diodos zener nos dispositivos mais novos, eles são diferentes, eles são tipo SMD, então torna um pouco mais difícil de você estar conseguindo remover de um eletrônico. Mas a configuração e o trabalho é o mesmo. O desenho do diodo zener é mais ou menos assim. Às vezes se for conseguindo uma sucata, então ele vai estar discriminado dessa forma, beleza? Vamos soldar o nosso capacitor eletrolítico aqui para não deixar o vídeo muito grande. Ele vai com a listrinha, então aqui o lado negativo e aqui é o lado positivo do nosso circuito. Eu queria fazer um contador Geyser EMF Que já fizeram o pedido Para detecção de radiação A parte eletrônica aqui tem em todos os componentes O maior problema é a válvula Para fazer esse trabalho nós precisamos de uma válvula que trabalha com íons Eu tentei ver se tinha algum projeto para mim estar desenvolvendo a válvula junto com o projeto eletrônico Mas é muito difícil de estar encontrando essa válvula aí Estar desenvolvendo essa válvula Encontrando ela é fácil, mas ela sai cara Então não tem como estarmos desenvolvendo aí no canal Talvez futuramente Então pessoal, é isso aí então o nosso trabalho É uma coisa bem simples Agora vamos fazer o teste aqui Então deixando na escala de continuidade no nosso multímetro Podemos testar aqui para ver se a nossa ponta retificadora ficou beleza Então Estou funcionando certinho Dá para nós Fecharmos um corpo aqui Então é isso aí pessoal Se você gostou do vídeo aí se inscreva no canal Uma ponta retificadora aí com proteção para você estar utilizando nos seus projetos Se você gostou do vídeo se inscreva no canal Ative a notificação para você estar recebendo vídeos novos Compartilhe o vídeo para estar ajudando o canal a crescer E deixa o que é fantástico, o like Até mais, tchau, tchau 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 Tchau